E aí pessoal, beleza? Aqui esse vídeo é para mostrar o que a gente vai fazer ainda. No último teste, o eixo do engenho, ele rompeu aqui e acabou quebrando, né? Então eu vou tirar toda essa solda aqui e vou refazer essa parte aqui. Tem que arrumar isso, tem que... Essa parte que coleta o caldo. Também vou corrigir isso, que está solto. Aí sim, aí vou partir para o pezinho, para a limpeza e para a finalização da montagem, né? Então tem muita coisa para falar ainda do engenho. E também tem a nossa betoneira. Ela está parada aqui, eu comprei essas rodas. Roda de carrinho de mão. E eu vou colocar essas rodas nela, porque aquelas duas ali, elas estão muito ruins. Essa roda é mais macia, vai melhorar o transporte. E vou fazer outras coisas, vou fazer o volante dela também, para poder tombar a massa. Eu tenho aquela haste ali, mas eu vou fazer um sistema para tombar, uma redução, né? Eu vou dar uma reforma na betoneira. Vou fazer uma reforma nela e vou gravando passo a passo aí para vocês. E futuramente, a ideia é construir com esse tambor aqui, uma mini betoneira. Uma betoneira que vai ser até aqui, né? Meio tambor de 100 litros. Metade daquela. Com motor de tanquinho e justamente para ser uma betoneira fácil de manusear, né? E de transportar. E isso também vai ser conteúdo para o canal. Eu dei uma parada esses dias, eu precisei resolver umas coisas. Mas aí, logo, logo vai ter vídeo aí da continuação do engenho e das outras coisas aí. Então, eu vou colocar o link agora da construção do engenho. Tem também da fabricação aqui de cada conjunto, né? De coroa e pinhão. Tem o link também que eu vou deixar aqui agora no vídeo. A montagem e o teste inicial do engenho também eu vou colocar. E da betoneira também. Que eu tenho vídeos da construção da betoneira no canal. Eu vou colocar o link agora aí para vocês. No card aí do vídeo. Então é isso, pessoal. Tem bastante coisa. E vamos continuar aí. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem. E nossa oficina aqui, ela está ainda numa situação de construção, né? Bem provisória. Mas aos poucos a gente vai ajeitando. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.